Fala galera, Bia aqui de Valtocraz E bom, no vídeo a gente tá retornando aqui Retornando não, a gente vai começar aqui a fazer Aí eu vou, a primeira vez, a primeira gameplay aqui desse jogo Vou comentar um pouco dele, a gente vai dar uma olhada aqui Né, agora só tá passando Esses nomes iniciais e tudo mais, tá bom É um joguinho da Square Enix também Por isso que eu decidi trazer pra vocês Achei que seria interessante Achei que seria bacana, tá bom Deixa eu só tentar aqui Justamente apareceu já O nome do jogo é Dead Man's Cross, tá bom Esse é o nome do jogo, é aqui pra versão mobile Pelo menos eu tô jogando no Android E como eu já falei, é da Square Enix Devido a isso, como é uma empresa grande Eu decidi trazer aqui pra gente dar uma olhada, tá bom Agora então vamos lá Você clica aqui na tela, a mira da Sniper Deixa eu abaixar um pouquinho A mira da Sniper, ela aparece Agora a gente dá uma olhada aqui Ok, tá bom Então você mira com a esquerda Atira com a direita Vai aparecer uma galera aqui Só ir mirando aqui Apareceu o cara Você aperta aqui na direita Hatch, onde obviamente Você se libera, né? Mas você ganha mais pontos Conforme você vai matando, você vai capturando Você vai liberando essas Beleza, essas coisas aqui Carregou Já conseguimos matar esse outro maluco aqui Subway Conductor Que é raridade e tudo mais Se a gente vai dar um Dragão Ok Tá, liberamos aqui um Crocodilo Defio a Deadman aqui Agora se a Piranha Fica correndo Ela tá chegando Muito perto de mim Tá, Nurse Temos que matar Seis Deadmans Que demora Beleza Conseguimos aqui uma cartinha rara Beleza Já passamos essa primeira aqui Vamos dar uma olhada aqui Deadman Hunt has ended Beleza Essa aqui acabou Eu posso dar uma olhada no que eu consegui Nas Configs Menus Aí conseguiu seis ali embaixo Nessas aqui são as cartas Que eu consegui nesse aqui Clicamos aqui em Back Aqui em cima Pra retornar Pra gente dar uma olhada Ver como é que é Obviamente, né? Aí começa A partir de agora Vai começar efetivamente A historinha do jogo, né? Ou seja, a gente começa A juntar os itens e tudo mais Basicamente o jogo Vai ser sempre nessa mesma pegada Mirar e atirar Mirar e atirar Talvez mais pra frente Pelo que constou ali A gente vai conseguir Nós conseguiremos mexer Um pouco o personagem Bem pouco mesmo Pouquíssima coisa Mas talvez Quem sabe A gente consiga, né? Vamos Obviamente Dar uma olhada aqui Agora o Oliver tá Conversando aqui, né? Eu tô conversando Ali também Hunt Esse Hunt aqui embaixo É caçar, né? A gente já Clicou nele Vamos dar uma olhada também Gold Square Aí tem ali, ó Nível 6 Nível 10 E tudo mais, né? Preciso Requerir um Standard Permit Esse aqui é o Elite Permission, né? Que a gente compra com coins Vou clicar nesse aqui Use a Standard Hunt Permit Ou seja, eu uso a permissão Standard Que seria comum, né? Algo comum, normal Vou trazer mais essa aqui também A gente dá uma olhada aqui Nessa Nessa parte Nesse processo inicial aqui, né? Já tá Miramos Tá, o tempo São 60 segundos Flagging red You can take Out One shot Ok, ou seja Quando ele tá em cor vermelha Um tiro mata Se eu tirar nos barris Pode explodir E aí facilita pra mim Os itens, né? Isso aqui é uma bruxa Safada Tá, conseguimos aí, né? Um Bride Aí tem esse outro aqui Que eu não consigo Esse bicho safado Fica correndo Aí consegui pegar também Crop Code Tá aqui Mas não tá mostrando Onde tem Beleza Matamos mais um aqui também Um card raro Eu atirei justamente Pra gente já Já pegar o O Hellload No barril ali Pra matar o The Magician Falta 11 Dead Men E o Segundo tá passando Beleza Doze Aliás, não falta, né? A quantidade que eu tô Matando Tá, isso aqui foi Agora dois segundos Não vai dar mais pra nada Beleza Time's up Consegui matar 13 Vamos ver aí Então como que ficou Essa aqui, né? Ok Ou seja Matei 7 ali no final Não, melhor 7 repartidamente Dizendo, claro E bom, rapaziada Essa aqui é a forma do jogo É assim que o jogo funciona Como eu já falei Você vai ficar parado Atirando E aí o desenrolar Do jogo é esse, né? Você vai atirando E etc Você junta vida Junta coins Junta dinheiro Vai podendo Comprar umas novas E melhorá-las, tá bom? Esse então É o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Essa análise E conhecer um pouco Desse jogo Deadman's aí Tá bom? Deadman's Cross É o nome desse joguinho É isso aí Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de se inscrever No canal Deixar aquele like favorito Compartilhar com a rapaziada Então é isso aí Valeu Falou Um abraço Tchau Tchau Tchau